Portugal está num ciclo de empobrecimento. Nós hoje temos cada vez mais pessoas a ganhar o salário mínimo nacional. Nós hoje temos cada vez o salário mínimo mais perto do salário médio. Nós hoje temos em Portugal 1 milhão e 900 mil portugueses que têm um rendimento inferior a 554 euros. Vivem no limiar da pobreza. Se não fossem as prestações do Estado, esse número era de 4 milhões e 400 mil portugueses. Nós hoje temos alunos nas escolas que não têm professor a algumas disciplinas. Nós hoje temos alunos que ainda não recuperaram as aprendizagens que perderam no Covid. Nós hoje temos professores desmotivados na rua. Nós hoje temos menos exigência e menos qualidade nas escolas. Nós hoje temos menos oferta de habitação para jovens casais e temos menos oferta de habitação para alojamento estudantil. Para aqueles que deram o seu esforço para ir para uma universidade e hoje não vão porque não têm dinheiro para pagar as altíssimas rendas que se pagam junto das instituições de ensino superior. Isto é um país pobre a caminho da cauda da Europa. Isto é um país que está a ser ultrapassado por todos os países de leste. E por isso, o que é que nos compete a nós, Partido Social Democrata? Escrutinar, fiscalizar, mas também apresentarmos alternativas. Sermos a alternativa. Nós, PSD, vamos virar a página do empobrecimento de Portugal. Portugal tem de virar a página do empobrecimento. Mas para virar a página do empobrecimento é preciso mudar de governo. E nós estamos aqui para dar aos portugueses o governo que os portugueses merecem.